Olha, eu sei que o barco tá furado, e sei que você também sabe. Mas eu queria te dizer, pra você não parar de remar, porque te ver remando me dá vontade de não querer também, tá me entendendo? Eu sei que sim, eu entro nesse barco, é só me pedir, nem precisa de jeito certo, é só dizer que eu vou fazer. Faz tempo que eu quero ingressar nessa viagem, mas pra isso, preciso saber se você vai também. Porque sozinha, não vou, não tem como remar sozinha. Eu ficaria girando em torno de mim mesma. Mas olha, eu só entro nesse barco se você prometer remar também comigo. Eu abandono tudo, tudo. História, passado, cicatrizes, mudo visual. Eu deixo o cabelo crescer, eu começo a comer direito, e eu vou pra academia todo dia. Mas você tem que me prometer que vai remar também com vontade. Eu começo a ler sobre política, futebol, ficção científica, aprendo a pescar se precisar. Mas você tem que remar também. Eu desisto fácil. Você sabe. E talvez essa viagem não dure mais do que alguns minutos. Mas eu entro nesse barco, é só você me pedir. Eu perco medo de dirigir, só de atravessar o mundo pra te ver todo dia. Mas você tem que me prometer que vai remar junto comigo. Mesmo se esse barco tiver furado, eu vou. Basta me pedir. Mas a gente tem que afundar junto. E descobrir que é possível nadar junto. Eu te ensino a nadar. Juro. Mas você tem que me prometer que vai tentar. Que vai se esforçar. Que vai remar enquanto for preciso. Enquanto tiver forças. Você tem que me prometer que essa viagem não vai ser à toa. Que vale a pena. Que por você. Vale a pena. Que por nós. Vale a pena. Remar. Remar. Amar. De Caio. De Caio. De Caio. De Caio. De Caio. De Caio. De Caio.